Estamos de volta e agora vamos falar sobre a toxicidade das maquiagens. E a especialista em estética facial e também professora universitária Fabiana Atives é que vai esclarecer o assunto. Boa tarde Fabiana, tudo bem? Boa tarde Paloma, tudo ótimo. Seja bem-vinda ao Viva Bem. Obrigada. Embora muitas pessoas ainda não tenham se atentado para este detalhe, pode acontecer a intoxicação por maquiagem, né Fabiana? É muito comum, na verdade assim, todo dia quando você está aplicando uma maquiagem na pele, você está colocando uma agressão. Por melhor que seja esse produto, esse ativo, se você não tiver o cuidado de posteriormente saber limpar, remover, cuidar com o tempo de uso, você vai estar deixando um resíduo na pele que vai estar entrando no seu organismo e de alguma forma pode gerar sim uma toxicidade, um acúmulo de metais, que é muito comum. Entendi. E você acha que justamente por não ser um produto com venda controlada, maquiagem, qualquer pessoa compra livremente, as pessoas acabam abusando deste uso? Na verdade as pessoas não têm a consciência no sentido assim, que a maquiagem ela pode ser algo de risco, né? A visão que normalmente as mulheres, vamos dizer, tem é de um produto para se embelezar, então não vê aquilo como um perigo. Então muitas vezes compram sem olhar quais são os ativos, se tem algum conservante que pode ter risco para a sua saúde. Muitas vezes elas não olham nem a questão da validade, não guardam a embalagem para saber, olha, daqui a quatro meses esse produto já não tem mais garantia, né? Que é seguro você utilizar. Muitas vezes a gente compra um produto e quer que ele dure uma vida toda. Máscara de cílios, né? Muitas vezes as mulheres, ah, eu comprei aquela máscara ótima, é cara. Então ela quer que dure três, quatro anos e essa máscara validade é de seis meses, no máximo um ano. Então esse tipo de situação, essa falta, eu acho, de conscientização é que gera um risco maior na realidade. Não é nem só a questão do produto, mas a forma que você utiliza, o tempo que você utiliza, o cuidado que você tem como retirar esse produto, né? Porque a pele é muito sensível, né? É um dos nossos órgãos principais e tem uma certa sensibilidade que a gente tem que tomar o cuidado, né? De saber como cuidar dessa pele. Perfeito. E quais são os cuidados que as pessoas têm que ter na hora de adquirir uma maquiagem? Principalmente avaliar se tem o selo de garantia da Anvisa, né? Que a Anvisa é o órgão nacional que libera, né? A venda desses produtos. Ou seja, existe uma legislação que permite ou não, né? A produção desses produtos. E mesmo assim, né? Ainda existem alguns riscos. Então, se você já pega um produto que não tem, né? Esse selo de garantia, o risco já é maior. Alguns produtos que vêm, né? De outros países, especialmente a gente vai falar da China, onde, infelizmente, né? A produção é feita em massa e aquela condição precária que a gente sabe, a exploração mesmo, né? Em relação aos produtos às vezes feitos. Eles trabalham muitas cópias de maquiagens que investem anos em pesquisa, em bons ativos. E aí, produzem aquilo que parece ser algo igual ao original, porém com ativos muito inferiores, com muita toxicidade, com muito chumbo, né? Pra dar brilho, pra dar o efeito daquela maquiagem original, né? E aí, a pessoa compra achando, nossa, ainda consegui uma vantagem, conseguir aquela marca X por um preço bem inferior. Mas, na verdade, é só simplesmente uma cópia muito mal feita e com muitos riscos devido aos derivados de petróleo que são utilizados, os próprios conservantes e pigmentos artificiais que são muito tóxicos. Nossa, olha, muito bacana isso. Porque, às vezes, a gente se apega muito à questão do preço, né? Ah, vou usar uma maquiagem, mas não vou usar há muito tempo. É só pra fazer um determinado evento, alguma coisa. E aí, acaba comprando na questão do preço e, geralmente, o preço também está muito atrelado à qualidade desse produto, né? Exatamente, né? É claro, existem maquiagens e maquiagens. Mas, de uma forma geral, a maquiagem, quando ela é um pouco mais cara, é pela qualidade do seu pigmento. Ele é mais puro, né? Ele vai ter uma fixação melhor e a maquiagem, quando ela é muito barata, você tem que desconfiar. Da onde que vem esse pigmento? Que tipo de conservante é utilizado, né? Porque, realmente, não é um produto fácil de ser elaborado, né? As próprias indústrias, hoje, elas investem muito em pesquisa pra melhorar a qualidade, né? Obviamente, desses produtos. Então, não tem como sair um produto no mercado de uma forma, né? Muito barata, se você realmente está preocupado com a qualidade, né? Tem que lembrar sempre disso. O custo-benefício, mas também a qualidade da sua saúde. Claro. E a gente também aqui não está incentivando só o uso da maquiagem importada, não é essa questão? Mas, o que acontece no Brasil é que a Anvisa ainda libera a produção com alguns componentes químicos que não são tão benéficos à saúde, né? É, na verdade, assim, no nosso país existem, sim, pela questão da própria Anvisa, liberação de alguns ativos que, em outros países, são proibidos, como é o caso do Parabema, né? E em concentração, obviamente, baixa. Mas, ainda há, né? Então, assim, a gente tem que respeitar, obviamente, cada legislação, né? De cada país. Porém, como o uso da produção, não só o uso da maquiagem em outros países, como Estados Unidos, Europa, é muito antiga comparada com o Brasil, o consumo também, houve uma preocupação com pesquisa mais cedo do que aqui, né? E lá, realmente, eles cobram e não deixam produzir, né? Uma série de produtos que tenha o Parabeno, por exemplo, né? No Japão, pra você ter uma ideia, qualquer maquiagem, ela não pode sair no mercado sem ter fator 25 de proteção, né? Qualquer maquiagem tem que ter fator de proteção 25, no mínimo. Então, senão, ele não pode. Então, cada país tem uma legislação. No nosso país, com certeza, daqui a um tempo, eu acho que vai acontecer a mesma coisa, né? Vão se preocupar mais em fiscalizar, em colocar novas regras, até porque são novas empresas que estão investindo nessa área. E essas empresas estrangeiras também estão vindo pro Brasil vender o seu mercado. Então, a concorrência também vai fazer eu melhorar muito a qualidade da nossa maquiagem. E o consumidor vai ganhar com isso, com certeza. Com certeza. Agora, quando surge algum probleminha na pele, uma alergia, alguma coisa, dificilmente as pessoas, e vou colocar aqui as mulheres, porque são as maiores consumidoras, dificilmente elas associam esse problema à maquiagem, né? Exato. A última coisa que você vai imaginar é que é a maquiagem. Mas é muito comum, e vou dar exemplos que acontecem diariamente, né? A máscara de cílios é o mais grave. Muita gente tem preocupação com o batom. Ah, batom, não vou emprestar, porque eu posso pegar alguma coisa pelo batom. Mas, na verdade, se você não tiver nenhuma lesão na boca, dificilmente você vai pegar alguma bactéria, fungo, algum problema pelo batom. Agora, a máscara de cílios e lápis de olho, que as mulheres emprestam, que elas não têm muita preocupação, é onde o risco é maior. Então, sempre interessante, assim, você evitar de ficar emprestando, né? O lápis, toda vez que for utilizar, apontar, tentar não aplicar na linha d'água. Muitas mulheres gostam de colocar ainda o lápis dentro do olho. É uma agressão maior ainda, né? Então, se possível, aplicar por baixo dos cílios. Então, são dicas simples, mas que previnem uma série de doenças e problemas que, de repente, a pessoa nem imagina que pode ser da maquiagem. Vai estar desenvolvendo uma inflamação no olho, qualquer outra coisa, uma irritabilidade, imaginando que pode ser do ar, enfim, e às vezes é só o uso da maquiagem. Exatamente. E aí, quais são os sinais que as pessoas devem ficar alerta? Surgiu alguma coisa? É hora de pensar na maquiagem, fazer uma troca, testar um outro produto? É, na verdade, a sensibilidade. Qualquer coisa que vá arder, coçar, já fique alerta que tem alguma coisa de errado. E sempre guardar, guardar as embalagens. Eu sei que às vezes é chatinho. Ou botar etiqueta, né? Colar a etiqueta com a validade e respeitar essa validade. Ainda, mesmo assim, pode acontecer de você estar usando o produto e com o tempo começar a irritar, mesmo que esteja dentro da validade. Então, troca, porque você começou a desenvolver uma irritabilidade que também é natural. Usa uma vida inteira um tipo de lápis, uma base. Mas, de repente, agora aquilo não está realmente dando um efeito interessante em mim. Eu estou começando a ter coceira. Então, para, porque você pode estar começando a desenvolver, sim, uma alergia de algum ativo. E é normal. E aí, não significa que aquela maquiagem causa o problema. É a reação da sua pele? Exatamente. Então, existe produto A, B, C, D, E. Então, muitas vezes o produto A na minha pele vai muito bem. Mas na sua, não. E não é nem a questão de marca, valor. Não é isso. É a característica daquele produto na sua pele. Então, você tem que respeitar isso. Eu acho que as pessoas também não param para pensar que elas usam inúmeros produtos ao mesmo tempo. Sim. E dificilmente são da mesma marca. Exatamente. Então, é até mais difícil. Até descobrir qual foi desses produtos que deu a reação. Pois é. Uma alerta que eu sempre gosto de dar, em relação principalmente a garotada, adolescentes, né? Que usam muita maquiagem, né? Cuidado especialmente com corretivo base pó. Que é o primeiro contato na pele, né? Então, tentar comprar produtos dessa linha que já tem filtro solar, que já tem vitaminas, né? Que cuidam da pele. Hoje é muito comum você encontrar já filtro solar tonalizante. Então, não precisa passar já durante o dia uma base pesada, né? Uma camada de pó muito pesada. Se você já tem produtos mais leves. Os BB Creams chegaram no Brasil, né? E graças a Deus teve uma boa aceitação da mulher brasileira. Que é uma base suave. Já é misturado com filtro solar, prime, vitaminas, né? Então, ele está hidratando, está cuidando dessa pele. E dá aquele aspecto de maquiagem sem pesar, né? Então, se hoje nós temos opção para optar, melhor, né? Sempre com produtos que retragam um valor agregado mais para a nossa saúde. Perfeito. Evitar o lápis 6B. Muitas pessoas ainda usam. Que é aquele lápis de desenho para desenhar a sobrancelha. Ele é puro carbono e chumbo. Então, é muito tóxico, né? Ele é cancerígeno. Então, se já tem hoje lápis para a sobrancelha, sombra para a sobrancelha, para que usar um lápis que não foi feito indicado para isso? Mas tem muita gente ainda que utiliza, porque ele dá um tom bonito. Enfim, vão justificar N coisas, né? Mas tem uma gama absurda disponível no mercado. E eu acho que ler. Hoje a gente tem como buscar informações, né? Ler na internet. Busquem as informações para saber realmente se aquele produto é liberado ou não é. Quais são os riscos. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta para continuar sobre este assunto, tá bom? Já já estamos de volta. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho